Eu não chego a mergulhar muito no caos Eu sempre, é óbvio que a gente sempre procura de posse de uma ideia E à medida que ela vai se delineando O meu instrumento de trabalho, às vezes até mais que o computador É um caderninho ordinário assim Onde eu vou fazendo muitas anotações sobre possibilidades, cruzamentos O que pode acontecer Acho que sempre tem aquela questão que é Como é que poderia ficar mais difícil ainda a vida dessa pessoa Pensar nos exageros, eu acho que é uma coisa interessante Porque é bom, nesses últimos projetos que eu tenho feito Eles têm um limite de páginas meio rígido Em nenhuma das histórias eu apresentei dentro do limite das páginas Sempre indo, não muito além, mas indo além É sempre para, acho que tem que encher E depois começar a soprar para ver que imagem que fica E ficar só realmente com a essência Só que é mais importante E depois, eu acho que eu vou fazer E depois, eu acho que a mão Eu acho que a gente Eu acho que é uma missão Eu acho que você